Eu disse, Jamelão, mais uma vez Eu disse, eu disse, eu disse, eu falei, eu falei Jamelão, mais uma vez Só tá carregando aqui, a gente já vai entrar aqui, ó Jogo muito top, jogo de tiro, é online, rapaziada Uma horinha de live só, galera, porque eu tenho aula hoje Meu Deus do céu Ah, já começou Vamos lá, galera, aparece aí na live Eita, 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 vamos baixar o volume, vamos baixar o volume Eu não sei se eu posso tomar strike com um negócio desse, né Deixa eu entrar na configuração desse jogo, aonde que é a configuração Eu vou tirar o volume, só o som do jogo aqui Volume não, só o som do jogo, aonde que é o som do jogo, o som do jogo É, aqui, ó, som Música, vamos baixar a música Porque pode ter direitos autorais, né Efeitos sonoros não, que é o barulho de tiro, mano Quero ver pancadaria total aqui, ó Aumentei aqui, ó Vamos lá, vamos lá, já vamos pra uma batalha aqui Vamos pra uma batalha aqui pra mostrar que eu sou bom Mostrar que eu sou bom, mostrar que eu sou... Opa, entendeu? Ó, segura, segura essa arma aí, segura essa arma aí Só os pancadão Vamos embora, vamos embora Deixa eu ver se tem um baú aqui pra mim Olha só, doido Vamos embora, vamos embora Vamos jogar agora Vamos pra uma partida top aí Partida top Não sei se tem alguém me assistindo Não sei Não sei Não sei, galera Nossa, agora eu vou meter bala nos caras Vai, Jamelão Começando a batalha Porra, meu Porra, bicho Já tem gente aqui Já tem gente aqui Não Eita, o cara tá invisível Oche, doido Cara Olha, tem gente aqui Tem gente aqui, ó Vamos matar Volta pra trás Matamos, matamos, matamos Matamos Ih, morri, 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 morri Mas tá bom Deixa ela quieta, né Deixa ela quieta Ficar na encolha Ih, minha equipe tá morrendo Ai, tamo ganhando, tamo ganhando Vamos virar, vamos virar Tamo perdendo Mas vamos virar o jogo Vou virar o jogo Vou virar o jogo aqui Vou fazer minha equipe ganhar agora E aqui é o Jamelão, pô Aqui é o Jamelão Vou carregar a vida aqui Pra mim não acabar não morrendo Eita, pera Morri, morri, morri Mas eu fiz a Honrei a minha equipe Eu falei que ia passar Ih, os caras me passaram agora Vou ter que matar eles Minha equipe é Mano, minha equipe é muito ruim, cara O cara tá morrendo tudo, velho Que que é isso, bicho Que que é isso, rapaziada Não faz isso com o Jamelão Vou matar o cara que vai sair aqui Agora Eita, pera Putz, ele me matou Tá bom, deixa quieto Minha equipe não me ajuda A gente vai perder Anda comigo, anda comigo Anda comigo Olha os caras querem se separar, velho Os caras se acham bom, velho Pô, meu Eles tão tudo Olha essa arma aqui, doido Vamos ver se ela é boa Ih, cadê a arma? Eu peguei? Não, peguei nada Eu tenho mais arma Não é só essas que eu tenho, não Eita, doido Morri, morri Mata o cara aí, doido Aí, vamos virar o jogo Isso, mano Olha os caras, olha os caras Vamos tentar virar o jogo Vamos tentar Vamos tentar virar o jogo Aí, valeu Putz, tinha um cara aqui, cara Olha isso Pô, meu Sim, os caras vão ganhar, cara Meu Deus Vou trocar de arma Não é possível Ah, não Eita, pilga Acabei morrendo Acabei morrendo Acabei morrendo Cacete O cara não morre O cara é hacker O cara é hacker, pô Pô, meu Matei cinco Tá bom Vamos pro próximo Cê é doido Bicho doido Eu vou ver se eu consigo pegar uma Vou melhorar a minha arma, né Ah não, é três mil Vou melhorar a arma Metamito E aí, Jamelão Metamito Tô de boa De boa, mano Tô jogando um joguinho aqui de boa Eu falei, mano Vou trazer uma live Vou jogar mesmo Então eu vou trazer uma live Falei Aí eu tô trazendo a live aqui Se quiser jogar comigo É só baixar esse jogo aí, ó O nome do jogo tá aí Na descrição do vídeo aí Baixa aí o jogo Se quiser jogar comigo Que é online o jogo Rapidão pra baixar É, deixa eu ver qual arma que eu quero Eu vou jogar Eu vou seguir em frente aí Depois eu compro Vou pegar mais dinheiro É o que? Você o que? Se eu te... E você tá retribuindo? Como assim? Pera aí, não tô entendendo Eu divulguei quando você apareceu lá na minha live Aí a galera se inscreveu no seu canal E você tá retribuindo agora? É isso? Mano, esse joguinho aqui é top Top, top Vamos ver qual mapa eu vou cair Vou ser É porque é online Então fica até meio pesadinho Agora foi, foi, foi Carregou Ah não Conexão perdida Ixi Conexão perdida Vou tentar de novo Pelo menos já foi uma partida Vamos tentar aí Essa Então é, Thamita É isso, mano É isso, cara Aí, ó Agora foi, agora foi Carregou Carregou Vamos meter bala nos caras Agora só tá só carregando pra entrar no mapa Agora vamos ver se vai carregar mesmo Mas comenta aí pra mim Ah, me divulga Porque eu retribuo Ah, agora entendi Eu acho Só em Deus eu entendi Ô, louco Mas não tá indo por quê? Tava indo até agora Ô, louco, bicho Você precisa estar Em um grupo Mas eu tô em um grupo Segurou pra você que eu fico Deixa eu ver se eu consigo montar um grupo agora Deixa eu ver se tem alguns amigos meus Tá no erro 6 Conecte a internet Se eu apertar aqui Aí vai desconectar tudo Até a live Então eu não posso mexer Deixa eu ver Ah, eu vou Sair do jogo aqui Fiscar aqui E entrar de novo no jogo Melhor Aqui, ó Tem melhor Acho que agora funciona Vamos lá e adeus, né? Eita Granada nos caras, mano Foto É nóis Aí, agora tá carregando Carregando de boa Senão não passava nem daí Agora vai Ah, tá fazendo um download agora Entendeu, doido Não tava indo Eu acho que é por conta desse download aí Eita, doido Que isso? Dr. Ruff E aí, beleza, mano? Como é que vai? Tudo bom? Beleza? Como vai? Criar sala, não? Vou jogar Contra a galera aí Conectar vídeo Olá E aí, mano? Beleza? Olá Você fala inglês, né? Aí ficou pra mim Eu sei só um pouco de inglês, mano Mas eu consigo me comunicar com você Pode falar aí que eu me comunico Deixa eu ver se tem alguém online aqui comigo Ô, louco Não tem nenhum amigo aqui pra me jogar Então vou ter que seguir carreira sola aqui É isso mesmo? É isso mesmo Vamos fazer uma missãozinha aqui Ô, louco Não quero comprar essa arma, não Mas já tá aperfeiçoado, meu Tá aperfeiçoado Criar uma sala Vamos ver se alguém quer jogar comigo aqui Vamos procurar pessoas aqui Que queiram jogar aqui comigo Me abandonaram Meus parceiros hoje Me abandonaram Nem acredito Olá, mano Olá Olá Responde Pode responder que eu É Que eu falo com você Beleza? Beleza? A gente não tá indo Eu não Ah, tá Ah, é que eu apertei errado aqui Eu preciso colocar aqui no modo campanha Eu acho que é aqui Agora sim Agora sim Foi Só pancadaria agora Confendeu Só pancadaria agora Aí, ó Agora vai carregar o mapa Carregou o mapa Só pancadaria Agora sim, mano Olha que top Olha que top Deixa eu sentar aqui Que eu tava até de pé, mano Vamos seguir em frente aqui Puta, o cara que Poxa, mano O cara lá do outro lado do mundo Me acertou, doido Pelo menos eu fui o primeiro a morrer Uma vantagem Vantagem dos caras Eu fui o primeiro a morrer Matei um Matei um Matei um Matei um O cara me matou O cara me matou Ux, doido Ele me matou através da parede É isso? Porque eu tava escondido Deixa eu recarregar Minha bala Derrubei mais um Derrubei mais um Minha equipe vai ganhar agora Eita, volta, volta, volta Os caras tá aqui Os caras vão me acertar Morri, morri Vai, mata ele Aí, doido Morreu Pelo menos ganhei Ponto de assistência Os caras vindo ali Olha os caras tentando atirar de lá Eu vou pegar minha outra arma aqui Puta, não dá pra me atirar de lá Agora dá Puta, tem dois Eu vou lá Eu vou lá, galera Matar eles Se eles não vêm Eu vou até lá Putz, putz, putz Acabei morrendo Que cagada Esses caras tão se escondendo O que que é isso? Vou pegar aquela arma lá Topzera lá Os caras se esconderam Cadê eles? Olha ali, ó Morri, mas eu matei ele Eu matei ele Eu sei disso Eita, meu parceiro tá morrendo Não vou deixar ele morrer, não Poxa, mano Os caras tem que ficar atrás de mim E aí me ajudando Minha equipe não faz isso Eu achei um cara dele O cara dele Oxi, 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 oxi Oxi, oxi Oxi, eu morri como? Ah, tá Eu matei ele Ele me matou Olha as ideias do jogo Agora eu vou me vingar dele Oxi, eu não consegui matar o cara Matei Vingança, mano Vingança Olha o cara aqui, ó Morri, morri Tá bom, tá bom Deixa quieta Deixa quieta O cara Olha ele aqui Hacker, mano Que hacker Doido Nossa, eu vou Ah, perdi Minha equipe perdeu Puxi, o cara atirou em mim Que doido Ah, tá bom Pelo menos eu Fiquei em último Perdi, mas Perdi Cabeça erguida Vou comprar mais granada Tô com uma mania De usar granada Olha Liberou um negócio aqui E aí, Zé Moraes Beleza, Zé Moraes Como vai, mano? Como vai? E aí, Zé Moraes Beleza? Você nem apareceu na nossa live de divulgação, cara De hoje? Fiz a live de divulgação hoje Mas aqui é a terceira live que eu tô fazendo hoje Já Hoje tá um dia meio ruim pra fazer live Poucas pessoas aí me assistindo Mas não me importa Vou seguir em frente aí Assim mesmo Aí, começando Opa, vamos lá Vamos lá Olha Caraca, o que que isso faz? Oxi Olha, é um negócio que injeta E o sangue vem mais rápido Que top Opa Alguém morreu aqui Pelo menos Nossa, dois do meu time já morreu Lá na frente tem cara Lá na frente tem cara Oita Grana cai, vai Cai aqui Ah, não dava Não dava Aí ali eu já ia morrer mesmo Deixar quieto Eu não vou subir não Que essa arma aqui não é boa pra tirar De longe não Eu tenho arma boa, mas Vou usar essa daqui Essa daqui é boa Olha a arma do cara Trapilga Vai, restaura, restaura, restaura Minha vida Ah, morri Que merda Poxa, mano Vou matar esse cara de novo Ninguém mandou ele me provocar Ele nem vai me ver chegando Só vou matar ele Ué, ele me matou Eu matei ele Foi uma vingança rápido Putz, ele conseguiu me matar, cara Eu preciso comprar uma pistola melhor Uma pistola mais forte Pra quando acontecer essas coisas assim, ó Matar o cara Ué, o cara tá perdendo vida Eu vou lá matar ele Aí, o cara já matou ele Esquece Recarrega, recarrega Deixa eu ver se tem cara lá em cima Não, não tem não Opa, tem cara descendo ali Achei, achei Ele vai vir pra cá Aí, veio, veio E ele não tá me vendo Ele tá sozinho O cara não vem brigar Putz, tô morrendo, tô morrendo Ah, essa arma aí Para, mó Mó véia o negócio Ah, ficou mó puto com isso daí Arma Tem poder, cara Olha isso Arma tem poder, cara Vou matar esse cara Só de raiva Olha aqui Aqui em cima Achei Pô, Amanda Onde o cara tá me atirando, doido Nem dava pra atirar dali Vai se ferrar Vai se ferrar Putz, os caras aqui Olha os caras aqui Para, os caras tá com uma arma muito forte Os caras viraram o jogo Os caras viraram o jogo Os caras deixaram eles virarem o jogo Oh, oh, oh Para, doido Olha isso Por isso que eu fico puto, mano E aí Onde o cara tá me atirando, doido Putz, agora eu começo sempre do outro lado Aí não dá, né? Dois caras contra mim Aí eu falo que não dá mesmo E aí E aí Outro não se mexe, cara. Hum? O cara me matou, doido. Oxi. E aí, ô, ZZZZZ. Beleza, mano? Como vai, cara? Putz, mano. O cara me matou, sério. Que raiva. Ah, dois não, dois não, dois não. Ah, dois não, dois não. Ah, para. Olha o João. Não, não vou gravar Crysticals. Crysticals é um jogo pior, velho. Eu te falo porque eu joguei Crysticals aqui na live. Já joguei, já. Já trouxe já Crysticals aqui. O louco, louco. Estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. Injeta, injeta. Vai, injeta a vida aí. Vai, 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 vai. Ah! O louco. Vai, vai. Corre. Corre, corre. Vai, mano. Não, não é para correr, não é para ficar parado. Lá em cima. Caraca, mano. Agora eu fiquei cego. Vou matar os caras lá. Putz, meu. Está de brincadeira com a minha cara. De brincadeira. Eu matei só um. Que lixo que eu estou nessa partida, velho. Os caras estão muito bons. Ah, não. Eu vou pegar uma arma boa aqui também. Vai, vamos subir. Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali. Porra, mano. Eu morri com o que, doido? Ah, tinha um cara ali. Ele matou. Olha que louco. Olha, mano. Ah, para, doido. Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho. Preciso comprar uma pistola, mano. Não dá para andar. Olha, eu vou atirar daqui de cima. Olha. Olha. Ixi, não dá. Não dá para me enxergar o cara daqui. Eu desci, que eu sou melhor lá no chão mesmo. Ah, você está de brinques, cara. Por que, mano? Eu estava ganhando até agora. Agora eu só estou morrendo, cara. Você é louco. Acabou a partilha. Josivaldo Gamer. Fala aí, Jamelão. É nóis, Josivaldo. E aí, como vai, Josivaldo? Mais uma live, mano. Terceira live hoje do dia. Live de Ravertruc, que esteve no canal. Quer dizer, HTS. Ravertruc. E live de divulgação. E agora essa live aqui, desse jogo aqui. Sensacional aqui, que eu já sabia dele. Mas comecei a jogar ele ontem mesmo. Passei para dar o like. É nóis. Olha, o cara está me enviando pedido de amizade aqui. Vou aceitar. Vou aceitar aqui, ó. Vou aceitar o pedido de amizade dele. Aceitar. Aceitar. Aceitei. Aqui ontem eu fui chamado para uma clã. Riven. Te adicionar como moderador? Adiciono sim, mano. Mas você tem que ficar na live, beleza? O moderador tem que aparecer em todas as lives, mano. Mesmo que for pouco tempo, ele tem que aparecer para compensar aqui a live, beleza? Você pode fazer isso pelo canal? É, salve. Passei. E daqui a pouco eu também estou encerrando a live também, mano. Eu não vou ficar muito tempo, porque eu tenho aula também. Daqui a pouco eu estou indo estudar, mas eu vou ficar mais um tempinho aí. É, o que você colocou aí? Beleza. Então, tem a live de manhã, que é a live do Revertruck, que começa às oito horas da manhã. Tem a live de divulgação de canais, que tem dia que tem, tem dia que não tem. E... Que é uma hora da tarde. E tem essa live aqui, que começa às quatro horas e termina às cinco. Ou, começa às cinco e termina às seis e meia, beleza? Deixa eu ir para mais uma partida aqui. Entrou até que bastante gente hoje, mano. Até que gostei, curti, curti hoje mesmo, curti. Curti jogar aqui hoje. Pular, não. Vamos... Vou mandar bala agora. Vamos, deixa eu ver aqui. Adicionar aqui. Sim. Ó, dá para conversar por aqui. Sim. Entrei, entrei, entrei. Como é que entra para o clã? Eu nem sei, mano. Deixa eu ver como é que entra para o clã aqui. Como que vai para o clã? Acho que é aqui, né? Clã? Não, não, não. Aceita não, aceita não, doido. Pera aí. Puta. Ai. Pera aí, deixa eu escrever para ele. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Agora foi. Foi, foi, foi. Valeu, mano. Eita, virou a tela, doido. Ah, mas vou desvirar. Desvirou. Desvirou? Desvirou, desvirou. Ô, doido. Tem que fazer o quê? Baixar dados e adicionar dentro do jogo? Para que adicionar dados dentro do jogo, Lucas? Fala aí, mano. Para mim, o jogo está bom assim, velho. Deixa eu ver, deixa eu... Onde tem cara? Mano, eu quero que minha equipe ganhe, ó. Putz, putz, putz. Ah, é, eu pensei que o cara não ia morrer. Eu falei, o cara é hacker. Nossa, nossa senhora. Eita, pego, vou morrer. Eita, doido. Que que é isso? Que que é isso, doido? Eu vou morrer. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Eu vou pegar o cara por trás. Olha aquilo aqui. Aqui nós atira até de pistola, doido. Tio Anubi, salve, Jamelão. Espera aí, que eu já vou ler o comentário. É porque está muito tenso o jogo aqui. Ah, morri do olho. Quase matei o cara. Tio Anubi, salve, salve. Deixa eu ler o comentário aqui rapidão, para eu voltar para o jogo. É, tem que baixar coisas dentro do jogo. Sim, tem que baixar, sim. É muito leve, muito leve. É muito leve esse jogo, mano. Tem que baixar dados dentro do jogo. Sim. Tem que baixar os dados dentro do jogo. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morreu. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Matei, matei, matei dois. Ih, morri. Matei uma dupla, velho. Que top. Matei uma dupla. Vai ter live todo dia desse jogo aqui, galera. Quem gostar, comparece aí. É esse mesmo horário, beleza? Eita, eita. Estou de volta aí, Tio Anubis. Oi, Tio Anubis. Eu te esqueci de colocar você como moderador, mano. Você aparece de vez em quando aí, acaba esquecendo ele. Tem live todo dia, esse mesmo horário. O cara aqui, o cara aqui. Mata na faca, mata na faca. Matei na faca. Não. Morri pro cara. Ó, saco. Que bosta, velho. Olha o cara aqui, ó. Putz, morri. Ah, dá nada, dá nada, dá nada. Vou continuar, vou continuar. Vou continuar. Mas vou... Eu vou com uma arma mais forte agora. Vou derrubar ele. Derrubei. Caramba, alguém... Alguém tá atirando em mim. Tem outro... Tem outro atirador aqui, eu acho. Vou derrubar. Vou derrubar. Vem, vem, vem. Vem, tio Anubis. O que? Matar fácil? Mó treta de matar. Os caras aqui, tio Anubis. É isso mesmo que você comentou? O louco. O louco, o louco, o louco. Morri, morri. Ele atira no automático e os caras matam muito fácil. Os caras parecem ser hacker, mano. Aqui, eu venci umas quatro partidas. Agora eu tô perdendo só. Mas eu vou voltar a ganhar. Ah, não acredito. Para, mano. Dois, mano. A minha equipe tem que vir comigo. Ela não vem, mano. Ah, não. Tô ficando puto da vida agora, mano. Tô ficando puto, não. Vou deixar os caras morrerem também. E eu vou estar sozinho. Cadê a galera? Eu não sei onde tá a galera, não, tio Anubis. Galera... Galera tá na escola, mano. Eu acho. Puta, eu matei, mas morri. Mas matei, mas matei. A galera tá na escola, tio Anubis. Eu também tenho aula hoje, cara. Eu tô estudando na noite agora. É foda. Olha o cara aqui, o cara aqui. Eu vou matar ele. Oxe, 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 oxe. O cara, como o cara conseguiu me matar? Ah, não acredito. Para. Ei, tio Anubis, quer jogar com a gente aqui? Aparece aí. Se quiser jogar, baixa o jogo aí pra gente jogar aqui com a gente. Todo dia vai ter esse jogo aqui no canal. Opa, vamos aceitar, aceita. Olha o cara, tá montando uma equipe. Tá montando uma equipe aqui. Uma equipe de clã. Convidar. Deixa eu ver se tem alguém pra me convidar aqui. Pra jogar com a gente aqui. Ah, não tem não. Eu não tenho, pelo menos. Ih, foi, foi, foi. O cara montou uma equipe. Zero. É, tá de hack os caras. Ah, e no Free Fire? No Free Fire eu baixei o hacker, tio Anubis. Você tem que ver, velho. Aí aparece todo mundo. Eu consigo ver todo mundo. Tipo, o nome de todo mundo, eu consigo matar todo mundo. Mó top. Vou matar o cara que... Ih, tá. Ufa, quase derrubei. Mas eu vou derrubar ele ainda. Vou derrubar, vou derrubar. Vou derrubar. Dá pra derrubar ainda. Ninguém derrubou ele ainda, não. O cara tá vivo ainda. Que não apareceu o ponto de... Assistência. Ele tá aqui ainda. Puts, meu. Puts, grila. Puts. Cadê o Josivaldo? Josivaldo? Cadê você? Eu vou ir pra cima dos caras. Os caras ficam... Ali, ó. Pô, mano. Não tem granada. Deixa eu ver se eu consigo comprar uma granada aqui. Não dá pra comprar uma granada. Já que a de novo é que eu vou... Ô, cara. Não perde vida, mano. Morreu, morreu. O cara não perde vida, doido. Olha o cara aqui. O cara aqui. Ah, para. Até raiva. Os caras desse. Ah, vou pegar uma arma boa também. Ui, eu vou morrer aqui. Puxa. Eu tava com menos vida, é isso? Por isso que eu morri? Caraca. Já quieto. Tentar atirar nele de novo. Ah, derrubei. Seu besta. Volta aí, vai lá. Mas é pro aqui. Mas é pro, não é hacker, não. Ô, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Ô, cara, o cara, o cara. Ô, cara, o cara, mano. O cara vai matar. Você vai morrer. Vai, recarrega essa merda. Vou matar o cara aqui agora. Putz, tinha dois, cara. Não vi. Que merda. Deveria pegar uma granada. Eu tenho que comprar granada. Deixa eu ver se tem granada aqui. Não tem. Não tem como comprar aqui. Que bosta. Só no menu do jogo dá pra comprar granada. Puxa. Aí, ó. Granada faz isso. Caraca, mano. Bossa. Bora jogar. Chama aí, bossa. Eu tô jogando com a galera aí. Tô jogando com a galera. Tô jogando com o grupo de amigos aí. Pô, meu. Caraca, velho. Ô, caralho, caralho, caralho. Vou te derrubar, cara. Vou te derrubar. Qual é o nome dele? Taco Branco, né? Vou te derrubar. Taco Branco. É agora, filho. É agora, filho. É agora, filho. Ih, não dá mais. Já é. Ele ia acabar morrendo de qualquer jeito. Meu sangue tá no zero. Chama aí, bossa. Chama aí. Bora, bora. Chama aí, chama aí. Chama aí. Chama que chama que chama. Chama que chama que chama. Bitch. Bitch. Ô, boss. Pera aí. Eu vou ter que sair aqui. Vamos jogar com o boss. Vamos lá jogar com o boss. Erismar. O quê? Joga o quê? Joga pedra? De ideia, joga pedra. Vamos lá. Vamos jogar o que for pra jogar você. Eu já saí do grupo. Só chamar. Chama aí. Cadê? Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu tô no grupo de elite aqui, ó. Só os melhores. Bitch, como é que eu faço pra chamar agora? Ah, pera aí. Eu tenho que sair desse grupo, né? Não sei. Eu não sei. Puta, mano. Apenas o... Mas como? Como, doido? Como? Equipamento. Mas eu quero sair da equipe. Eu quero sair. Não quero ficar na equipe, não. Quero sair. Como é que eu faço pra sair? Hoje. Hoje, é. Quero sair hoje. Bora. Não, quero sair da batalha. Deixa eu ver. Olha, vamos receber o dinheiro aqui. Quem vai receber? Quem vai receber? Ô, boss. É o seguinte, boss. É... Eu não sei como é que sai. Pra parar de jogar com os caras. Eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Porque eu não sei como é que eu fiz essa cagada. Aí. Mas eu vou abrir o jogo de novo. Na moral. De boa. Deixa eu ver até que horas são. Olha. Ai, ai. Ô, boss. Falaram que meu nome tava arriscado lá na escola, mano. Você acredita? Só porque eu não fui esses dias. Esses dias todos. Esses dias. Esses dias todos. Aí, galera. Tô com o projeto aqui. Com o projeto de volante caseiro, hein. Projeto do volante caseiro. É... Ele vai custar, em média, aí. Bem baratinho. É, boss. Vamos aceitar aí. Vamos jogar com o boss. O volante caseiro aí. Beleza? Já tá. Eu já tenho as peças tudo preparado. Falta algumas peças ainda. Que eu não tenho ainda. Mas eu... Tá... Tá pra... Tá pronta aí. Logo mais, hein. Chama todas elas que hoje vai dar problema. Chama a loirinha. Chama morena. Chama todas elas que hoje vai dar problema. Azul marinha. Que as novinha fica louca. Hoje o chat é gostosinho. Comendo a boca. Opa, já derrubei um. Ups. Já me derrubaram. Ô, louco. Os caras tão fortes, hein. Os caras tão fracos, não. Derrubei mais um. Derrubei. Nossa, olha as armas top aqui no chão. Não quero nenhuma dessas. Puxa, o cara tá tirando em mim. Eu nem posso tirar nele. Me cercaram, doido. Olha isso. Que sacanagem. Sacanagem isso. Isso é uma sacanagem, cara. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Ele acha que ele vai... Entrar aqui e vai sair me matando. Como, como? Como o cara me matou? Mais ideia, pá. Nossa, tem logo uma porta aqui pra eu ficar tirando nos caras. Deixa eu trocar de arma Pegar uma sniper Só tiro daqui agora Cadê os caras? Cadê os caras? Esses caras estão tudo escondidos Foda que agora os caras não aparecem aqui Me derrubaram, me derrubaram, me derrubaram Vai, 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 mata ele, mata ele Quem é que mandou aqui? Quem é que tá aqui nos assistindo aqui? Elismar, é você que tá assistindo ainda? Ô Jamelão, não vou fazer a conta Não vai fazer a conta por quê? Por que você não vai fazer a conta, cara? Fala pra mim Ô louco, doido Ô louco Já morreu? O cara não morre? O cara não morre? Matei na pistola Putz, não deu, não deu, não deu Deixa quieto Putz, acabou até o meu veneno Pra mim sobreviver Sim, eu entendi A conta Eu entendi Matei, roubei aqui O dos caras Os caras iam ficar puto Eu vou por aqui Aqui eu consigo ter a visão dos caras Putz, ele conseguiu matar, cara Também é minha vida Tá, tá baixa, tá baixa Não dá pra matar ninguém Ó que sorte Ô, o cara tá tirando de mim Vamos ganhar essa partida, hein Ganhamos Ganhamos, ganhamos Ô louco Deixa eu ver quem é que tá aqui Ô louco Que brisa, mano Ganhamos Ganhamos, ganhamos Top, top Vamos pra próxima partida Não sei quem é Ah, não Ô doido T� normal Olha só Vamos lá Vamos lá Canhamos Ar� Nem deu tempo de ver quem aqui tava atirando nele Vou dar a hora de ficar aqui Eu posso recuar A hora que eu quiser Ó o cara aqui Lá vamos pra guerra O louco mano Tô morrendo direto O louco, o louco, o jogo virou O jogo virou Tamo ganhando, tamo ganhando Pelo menos O louco Tô tomando tiro aqui Pior que eu não tenho vida Eu vou acabar morrendo Vou só ajudar os caras agora Lá fora Pelo menos eu tirei um pouco da vida do cara Ai ai Essa é a vida aqui Deixa eu matar mais os caras Agora sim, eu tô com a minha vida boa Cadê os caras? Aqui ó Não, tá aqui ó Já era Puta, puta Ah não, não, não Puta, me derrubaram Nossa Quem é que tá aí na live Quem é que tá aí na live? Comenta aí Comenta aí O cara passou aqui O cara passou aqui Poxa mano Poxa mano Já tinha tomado alguns tiros Então Acabou Minha vida acabou Mais rápido Que pena Tá bom De boa É nóis Seguindo em frente sim mesmo Puta que Eu tô na área dos caras Eles vão matar aqui Se eu ficar aqui Aí eu falei Ah caramba Não dava nem tempo de virar Minha arma é muito lenta Vou trocar de arma Vou pegar uma arma mais rápida O louco Já tô tomando tiro de longe Tinha dois me atirando Não dava não Vamos ver Onde tá o segundo Que tá tirando aqui Quem é que tá aqui? Na live que comentou Olá Olá mano Beleza Beleza Olá 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 Vai 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 Oxe 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 O cara não morreu Muito hacker Muito hacker Olha o cara nem perde vida Ah não Nem tem graça Vai jogar O cara nem perde vida O cara nem perde vida Você tá 10 mil tiros no cara O cara não morre Acho que perdemos Não ganhamos ainda Olha que cagada Pelo menos não fiquei em último Fiquei em terceiro Entendo espanhol Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco de espanhol Também Sei falar um pouco de alemão E também Um pouco de inglês O básico do inglês mesmo Mas Alemão sou bom Mas Se tu fala português Melhor Português Olha o cara aqui O cara aqui O cara aqui Nossa Eu vou pegar a arma dele Nossa Eu não consigo pegar a arma dele Travou 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 Atira nele Atira nele Nossa Nossa Tem uma pá de cara aqui Eita Pela Nossa Nossa Derrubamos Derrubamos Lá em cima Lá em cima Para mano Não dá pra derrubar os caras Os caras usam hacker aí Ah vai Para os caras Querem ficar se ressuscitando Toda hora aí O negócio é andar assim Aqui ó Aqui o negócio é andar assim Nossa Derrubei Vou morrer Mas eu vou Vou matar esse cara Ah Ele tá aí Achei Eu vou dar a volta E vou te matar Seu truxo Só porque Você me matou É assim que funciona aqui Peraí Ah Você tá aqui né Já matei um Puta mano Que Mano Eu não acredito Cara Que cagada Velho Olha o cara O cara matou o outro na faca Velho É assim que tem que matar mesmo É assim que tem que ser O cara Eu escravete aqui ó Ali Mati Olha o cara Não consegui atirar no cara Não consegui atirar no cara, mano Nossa, ele ia usar hacker, velho Não é possível O cara é hackeado, não é possível, cara Não é possível Nossa, mano Matei Nem atirei na cabeça Ai, o cara aqui atrás Puta, velho Ele restaurou aqui atrás de mim, cara Nossa, mano Que raiva, mano Que raiva O cara restaura ali, olha Ele restaura ali, cuidado Puta, ele restaura aqui Pior se eu ficar aqui Eu posso acabar morrendo Eu vou pra lá Olha o cara aqui, mano Tá me matando Puta Puta Mano Que arma forte deles, velho Olha isso Os caras já derrubam, velho Eles são muito cagados, galera São muito cagados Muito Muito, muito Nossa, mano Tô putão Putão, putão, putão Nossa, mano Nossa, cara Tô puto, tô puto Ô, louco Oxe, por que Ele saiu Oi Vai pra escola Vou Olá Beleza Cancei Não vou jogar mais É nóis Ih, as ideias, mano Você tem problema Isaac Pode Pode Live Pode Tá Mas como que hora? Daqui a pouco O que? Não é dez minutos pra sete não Sim, senhor Puta, eu ia trazer Que hora o seu, Vitório? Pra seis Você não arrumou esse relógio, não? Você fez café? Não, só o de manhã Aí Quer? Quer tomar um pouco de leite? Eu quero, vou antes de ir Mas aí você tem que Vou ver se eu tenho café Vou jogar a última partida, galera Vou jogar a última partida Porque eu tenho aula Tenho que ir pra escola E, mano Eu queria baixar esse jogo Baixa aí, Isaac Amanhã a gente joga Se você puder baixar esse jogo Baixa aí, amanhã a gente joga É a última partida aqui Que eu vou jogar aqui com os caras Se eu morrer Uma três vezes aqui Eu saio Porque eu tenho que ir pra escola Eu tô atrasado Eu tenho que colocar o boot no pé E sair correndo A milhão Mas eu com certeza Não vou morrer Umas três vezes aqui Vou morrer umas dez Caraca, mano Vamo, vamo, vamo Vamo embora, vamo Vamo embora, vamo Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Puta, eles já deram a volta Eles tão tentando matar nós Aqui, ó Puta, 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 puta Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Puta, onde esse O cara tava invencível, mano Que que é isso, bicho? Aqui, ó Ele me atirou aqui Ele me atirou aqui Ele me... Aqui, olha Aqui, ó Para, para Ah, tá Eu não vou morrer três vezes, não Antes de eu morrer três vezes Eu mato quatro Ih, eu acho que não Só mais uma vez aqui Mais uma vezzinha Para morrer Eita, pega O cara aqui, ó E é isso, galera Vou ficando por aqui Já acabou Aqui Não acabou a partida Eu vou sair Porque eu tenho que ir para a escola, galera Eu já estou atrasado Já estou em cima da hora Eu vou começar a regular O horário aqui das lives Para fazer uma live maior Aqui para vocês Fiz três lives hoje Agradeço A todos vocês aí E... Não tem explicação aí E...